A Comissão Nacional da Verdade realizou hoje em Brasília uma audiência pública para apurar as violações de direitos humanos cometidas na guerrilha da Araguaia. Os trabalhos da comissão vão até o fim deste ano, quando vai ser entregue um relatório final sobre os trabalhos realizados. 40 anos depois do fim da guerrilha do Araguaia, familiares dos desaparecidos se reuniram na Comissão da Verdade em busca de respostas. Entre eles está Vitória Lavinha, que tem a dor multiplicada em três. O marido, o pai e o irmão fizeram parte da guerrilha e desde então estão desaparecidos. Vitória se recorda do último momento que esteve na companhia do marido. Nós fomos levar o Gilberto até a rodoviária de São Paulo e ele com o filho no colo dentro de um táxi. E a gente tinha a sensação, tanto ele, a gente não falou sobre isso, mas não precisava ter falado. Tanto ele como eu percebemos que aquele era o nosso último encontro. A gente sabia, eu pelo menos sabia que eu não ia vê-lo mais. Na próxima semana, a equipe da Comissão Nacional da Verdade e a equipe do Ministério da Defesa vão se reunir para tratar das folhas de alteração. Esses são os documentos mais importantes hoje para a comissão poder realmente aprofundar as investigações sobre a participação de militares na prática dessas graves violações de direitos humanos.